Armando uma Craymore Inimigo entrando na área A preparação acabou Hora de ir para o Warzone Jogo é jogo Marca, marca Marquei ali Onde? Porra mano, eu marquei essa porra, saiu porra Vai ai, pula, pula, pula Pula esse cara ai, vamos partir direto Ali ó Existe, existe, existe Gasta dar, gasta dar Ponto marcado, vamo lá Uma equipe inimiga ta rastreando você Cuidado Saiu ninguém aqui no chimp Saiu 5, caiu 5 Ficou todos os salvos na hora Pai um time aqui Pulou algo enterrado, tirou o tiro dele De máscara de gás Fui atingido, fui atingido Vande aliado no céu Atrás deles Deixa comigo Porra mano, nada dessa dela Inimigo entrando na área Fique de olho no céu Tá lá Lá no finalzinho Lá no finalzinho ali ó O Bruno me errou ali dentro Elevador Fique de olho no céu A caixa de suprimentos localizada Atrás deles A caixa de suprimentos pronta Atrás deles Tinha uma porra Tinha um caixa Diga esse cheia A parecia um cara nas costas Eu estava subindo para chegar até vocês ai Ah, travou meu jogo. Ah, que bosta, mano. Ah, quem que tirou, velho?